não é a arte da interpretação interpretação do texto você entra numa escola de antigamente chamava de primeiro grau hoje é ensino fundamental vai até a nona série hoje em dia antigamente ia até a oitava você entra lá no faz o primário do primeiro ao quarto ainda a partir da quinta série diz que começa um tal de ginásio e você fica lá interpretando o texto isso é interpretação de texto você faz na escola é a arte é escrita como arte letras vai mexer com a escrita como arte ele não vai ficar fazendo campanha pra fazer tua cabeça Madames e Messias sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um editorial do The Talk nosso bate-papo de toda sexta-feira dos nossos editoriais aqui como eu sempre faço no início dos nossos bate-papo você que está acompanhando o nosso editorial desde agosto entrou pro folclore o editor no início de todo o vídeo pedindo aquele voto de confiança por favor continue com a gente apesar da latição dos nossos amigos latidos dos nossos amigos cachorros que daqui a pouco estarão microfone adentro latindo teve um editorial aí de uma dessas semanas aí que passaram dessas últimas semanas aí teve um gato um gato berrou no meio então temos hoje eu acho que a coisa está um pouco mais tranquila não deve ter tanto enfim gato berrando cachorro latindo mas a gente sempre faz aquele pedido inicial vocês tem um pouco de paciência e bem esse voto de confiança esse editor que nos fala para abstrair os sons ao redor dos gatos dos cachorros dos futuros jogadores de futebol eu acredito que o crossfit agora nesse momento tá sursa tabela ex não vai ter aquele show do trambolhão aquele monte de barulho e funk carioca a 10 de alto então acho que agora a coisa vai ser um pouco mais tranquila tentemos neste editorial abstrairmos esses sons ao redor tá bom mas se tudo der certo não teremos muita latição e muitos gatos gritando jogadores grunhindo e coisas parecidas tá bom eu sempre faço esse é que você que está assistindo pela primeira vez que não acompanha os outros editoriais tá achando meio estranho o folclore do negócio desculpa viu gente eu estou no calorzinho hoje eu comei o leicinho aqui para enxugar a fronte enxugar a testa aqui você que está chegando agora não está entendendo a piada mas você vai lá desde agosto pega tudo pega todos os editoriais que a gente já fez e eu sempre começo o meu vídeo né nosso bate-papo de toda sexta-feira desse jeito pedindo um voto de confiança do cachorro do cachorro do gato do gato tá bom eu sei eu sei que você já mas Marcelo agora vai poder mostrar para a gente o The Talk 8 não não vão ter que esperar até amanhã vão ter que esperar até amanhã amanhã quando for mais ou menos umas sete sete e meia antes de vocês irem para o como é que se diz para a vida social principalmente você que está solteiro você que está solteira chega no sábado à noite vai querer fazer a sua sua festa sua baladinha aquelas coisas antes de você ir para a balada você receberá caso você não tenha se inscrito né no canal aqui do The Talk no Youtube por favor se inscreva né para você amanhã receber a notificação com o vídeo de apresentação da edição 8 que está uma maravilha hoje em dia não dá mais para fazer isso que os antigos faziam que vão dizer que eu estou fumando um baseado né então assim ó está uma maravilha não pode mais fazer assim só pode fazer assim então está bom né se fizer assim beleza está fumando um baseado o tiozão escroto editor do The Talk né que faz os movimentos estranhos durante o bate-papo tá bom mas vai ter que esperar vai ter que esperar porque a edição número 8 tem alguns detalhes tem alguns caprichos vale a pena esperar mais um dia mas que pressa é essa que pressa é essa agora tem que mostrar agora aguarda mais um dia qual é o dia do lançamento né dia 30 aguarda dia 30 cacete como aqui né que dureza ah não mas eu quero agora aí fica com com noite de insônia ansiedade cacete dia 4 né ah e agora eu tenho que tomar água de melissa que eu tenho que tomar maracujá pra relaxar pra eu poder dormir que é nada gente independente de como for teu organismo toma café que você dorme do mesmo jeito né mas vai ter que segurar essa ansiedade e aguardar o dia 30 que é amanhã amanhã sai o vídeo onde eu vou fazer a apresentação da nova edição do The Talk The Talk número 8 como sempre é bimestral sai no último dia do bimestre e o último dia do bimestre amanhã não é hoje tá gente hoje é só um bate-papo do do nosso bate-papo de toda sexta-feira que eu decidi fazer o vídeo tava até aqui com tô até aqui com coisa resolvi fazer um break e fazer o nosso bate-papo tá bom é isso gente então aguardem até amanhã para assistirem ao vídeo de lançamento como eu sempre faço em toda edição tá gente não tem nenhuma novidade também eu sempre faço esse vídeozinho que eu vou mostrando a edição dou lá o link aquelas coisas né mostra lá o link tal o link é esse aqui tal faz assim assado cozido de frito tal tal e aí mostra a edição número 8 do The Talk tá bom gente não aguarda mais um dia vamos lá 7, 7 e meia se você tá inscrito no canal você recebe lá a notificação corre lá vai ser um vídeo curtinho tá esse nosso bate-papo de hoje também deve ser um negócio bem curtinho e como vocês já perceberam que é um bate-papo não tem nada ensaiado aqui não tem nada escrito aqui por perto não é verdade não tem nada escrito aqui por perto né então a gente meio que vai se comunicando de acordo com o tema de acordo com o encadeamento do nosso bate-papo tá bom costumo não guardar muito o tema dependendo do bate-papo é só um bate-papo mesmo né mas nessa última semana eu meio que fiquei preso a determinadas coisas é alguns assuntos com os quais eu eu terminei o da semana passada nosso bate-papo da semana passada está nesse lado aqui nesse lado nesse lado aqui é nesse lado aqui que está o nosso bate-papo da semana passada estou colocando para vocês é a imagem do nosso bate-papo da última sexta-feira sexta-feira da semana passada onde eu terminei falando sobre determinadas coisas relativas a podcast aos jovens fazendo muito podcast aquela coisa aquela maluquice né agora todo mundo faz podcast tem podcast de tudo gente vamos começar com o seguinte e outra coisa aguarda que tio Celinho faz a amarração bonitinha para você tá bom fica frio tá tudo certo curte o passeio até mesmo porque hoje vai ser bem curtinho pode parecer que não mas hoje vai ser bem curtinho porque na semana passada curte o passeio confia que tio Celinho faz a amarração legal no final do vídeo tá bom vai ser um passeio bacana seguinte gente eu tinha terminado o vídeo da semana passada com o tal do podcast as modinhas etc etc tá bom primeiro vamos fazer eu já tinha feito a ressalva na semana passada continuo fazendo a ressalva aqui não é uma generalização se você pegar essas ondas de podcast essas mais recentes aqui no Brasil tem alguns podcasts que são como é que a gente poderia dizer são nichados é um nicho aquele podcast só trabalha com aquele tema e com aquele tipo de assunto tá se você pegar a história do podcast o podcast ele foi uma grande onda principalmente na Inglaterra e alguns países lá do Reino Unido no final dos anos 90 eu me lembro que quando teve a copa de 2002 eu morava em Belo Horizonte e eu acompanhava os jogos da rodada a rodada da Copa do Mundo de 2002 e dois 2002 2002 o Brasil foi campeão inclusive e a rodada e o resumão da rodada num podcast que tinha no site do Guardian The Guardian que é o jornal inglês conhecido de todos vocês então o podcast ele não é uma novidade não foi uma novidade trazida pelos jovens aqui no Brasil podcast já existe desde o final dos anos 90 que nada mais é do que a rádio digital porque como é que funcionava algumas rádios digitais principalmente a partir da OEFM você tinha um camarada com um computador na frente onde ele encaixava os slots comerciais mais as músicas montava a programação durante a semana toda estava resolvido todos os programas que eram gravados em outra cidade chegava ali inclusive ficava no Pátio Savasse o estúdio da Rádio OEFM viu gente mora em Belo Horizonte olha só ficava na Rádio Savasse no Pátio Savasse a Rádio OEFM ficava no último andar era um espaço bonito bacana era bem legal lá e quando você passava no estúdio porque o estúdio funcionava meio como uma um aquário todo de vidro então você que estava passando do lado de fora do shopping andando ali pelos corredores do Pátio Savasse você via o pessoal que estava lá dentro e em geral não tinha ninguém dentro o que tinha lá era um programador quando muito acontecia a gravação de um outro programa que era mensagem fria tá gente a pessoa gravava o programa o programa ficava disponível para programação você encaixava em qualquer horário do dia da noite tinha programas que tinha reprise no sábado de madrugada de sábado para domingo era chute de bola tá tinha gente que gravava os programas em São Paulo tinha programa do Rio de Janeiro essas coisas todas tá foi aí que surgiu o podcast porque o podcast nada mais era do que você entrar no estúdio gravar um programa com convidados ou com músico o que fosse e o restante da programação eram arquivos de áudio que você ia colocando minuto a minuto tinha os arquivos de comercial das chamadas comerciais da rádio mais alguns programas que tinham duração de uma hora com algumas músicas dentro aquela coisa toda e tal ou seja você não precisava sequer de funcionário dentro da rádio para fazer a rádio funcionar não precisava mais do DJ do disc jockey do locutor de FM você não precisava mais disso então você tivesse que cumprir um horário sei lá de 4 a 6 da tarde você gravava das 6 às 8 da manhã e ficava o resto do dia em casa e a tua programação entrava das 4 a 6 da tarde então era praticamente tudo ali feito em arquivos de áudio frios gravados em algum momento lá no passado essa é a origem do podcast nada mais é do que uma evolução dos programas de rádio se você pegar os principais podcasts que você assiste hoje em dia não se diferenciam muito dos programas de entrevista por exemplo da Band FM da CBN não é muito diferente não então quando você vai ver o resultado final o que é um podcast é um programa de rádio simples assim então não tem grande novidade assim tipo uau o que que vem a ser isso um podcast e tal o que que aconteceu foi o seguinte no caso brasileiro no mais recente miraram em alguns podcasts que existem fora do país em especial do Joe Rogan né é pra fazer alguma coisa parecida aqui no Brasil isso também foi o tema do nosso bate-papo da semana passada assistam o nosso editorial da semana passada tá bom trazendo pro Brasil uma coisa com áreas de novidade quando a coisa já tem uma espécie de 20 22 23 anos de idade não é tão novidade assim aliás na continuação aqui da nossa conversa tem um monte de coisa que tá recebendo nome bonito etc etc que desculpe você encontra até sei lá no 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 eclesiastes da bíblia né hoje em dia hoje em dia estão chamando de red pill por exemplo maturidade quando você fica um pouco mais velho fica um pouco mais amadurecido ah não agora você virou um red pill não não é red pill é que você toma tanta traulitada na cara até você chegar na idade que você chega 50 no meu caso 51 é tanta porrada que você leva que chega uma hora que a maturidade se impõe e aí obviamente que você fica meio rodriguiano na jogada né você fica meio ali falando ah vida como ela é né tipo o ideal seria esse mas a realidade que tá se apresentando é essa aqui que tá aqui por perto é a realidade que é o que temos para o momento quando você chega nesse nível de maturidade você não tá tomando a pílula vermelha do qual era o filme Matrix agora eu tomei agora eu sou red pill não eu só sou uma pessoa madura não tomei red pill de nada aliás ultimamente graças ao bom Deus estou gozando de alguma saúde razoável né porque a saúde da gente nunca é perfeita com esse mundo que a gente vive não dá pra ter uma saúde 300% mas tenho boa saúde exatamente porque não estou tomando pílula nenhuma tá muito menos essa red pill que estão se apresentando por aí quando na verdade o cara que se diz red pill ele é o o que antigamente se chamava de conselheiro sentimental como ter bons relacionamentos com sexo oposto tinha o famoso conselheiro sentimental hoje em dia o cara virou red pill eu não entendo determinadas novas nomenclaturas no meio da jogada pra uma coisa que já existe acho que sei lá nos últimos 5 7 mil anos mas tá sendo vendido com esse lance de novidade é o caso por exemplo dos podcasts faço de novo aqui a ressalva é importante fazer essa ressalva tá de que não é todo mundo em que pese que muita coisa que tá sendo chamada de live de podcast na verdade simplesmente é um programa de tv é um programa de rádio né é uma pessoa que senta na frente da câmera pra bater um papo com você se é um programa de rádio ou de tv não é um podcast com aqueles microfones aliás aqueles microfones completamente nus né porque não tem nenhum equipamento de fm na retaguarda e aí o que que acontece o convidado tem que ficar grudando a boca no microfone pra ver se sai o som exatamente porque tá faltando o restante do equipamento que é um equipamento destinado pra transmissão de rádio rádio fm em especial né já precisa daquele equipamento amplificador não sei se é compressor que fala acho que é compressor né tem uns equipamentos ali que fazem a sua voz ficar uau maravilhosa e tal aí sim vale a pena você comprar aqueles equipamentos que eles ficam pendurando em cima da mesa mas enfim gente também não é o tema né e também não tô aqui tô fazendo a ressalva aqui no sentido de não generalizar a coisa há podcasts nichados sobre um assunto específico que são excelentes e é obviamente que esses podcasts estão completamente à margem das reclamações deste humilíssimo editor que eu vos falo no final da semana passada quando eu tava falando da questão do podcast eu falei alguma coisa do tipo o povo vão ficar de olho nessa situação aí as modinhas quando vai aparecendo botar modinha no meio do caminho o povo vão ficar meio de olho ficar filmando tipo pergunta para o benefício de quem essa enxurrada de podcast essa enxurrada de não sei o que lá não sei o que lá das contas alguém deve estar tirando o belo de um proveito disso os mais jovens eles entram nessa onda de podcast porque é o ganhar pão deles assim como muita gente faz vídeo no youtube para ver se tem um cascalinho no final do mês consegue pagar algumas contas de casa não é o caso deste editor porque este editor é um pobretão que não tem onde cair morto né e continuará pobretão sem ter onde cair morto porque pela política da alfabet que é a empresa que controla aqui o canal do youtube eu não tenho escala inscrição que você tem x inscrito para poder fazer live para poder fazer isso fazer aquilo né não entrei como é que eu não tenho perfil ainda de remuneração da alfabet por intermédio aqui do youtube então já sei que eu faço bate papo com vocês e vou ficar gastando eletricidade saliva câmera porque eu não vou receber um nada em troca né não fui selecionado ainda não tem o perfil da associação comercial dos patrocinadores da alfabet que é a empresa que controla aqui o youtube a maioria da molecada entra nesse negócio vai de embalo porque eles trabalham com um determinado tipo de celebridade tema imagina a maioria deles estão fazendo futebol quem é que não gosta de ver um né um vídeo de futebol todo mundo gosta então eles trabalham com escala muito grande né uma escala não digo monumental ou gigantesca mas uma escala considerável que dá pra sei lá levantar um dinheirinho no final do mês alguma conta dá pra você pagar com o dinheiro dos vídeos que você deixa aqui no youtube então é isso aí a gente entende a molecada que monta uma estrutura que a gente não sabe de onde é que vem essa grana que o negócio custa caro onde é que eles tiram tanto dinheiro né que já faz o pombom meio que ficar desconfiando mas onde é que vem essa grana toda aí hein né ah tudo bem não vamos esse também não é o tema aqui do nosso bate-papo aí monta aquelas estruturas obviamente pra ganhar muito dinheiro com o negócio do podcast a tal da modinha bota um nome diferente podcast redpill como é que é tem um monte de nome agora uma loucura como é que é feminista femimacho como é que é tem um monte de coisa gamer streamer tem uns nomes estranhos aí tudo vindo da língua inglesa né chegaram os nossos amigos lativos pra nos fazer companhia beleza aí fica aquele mar de gente trazendo determinadas novidades o povão quando olha pra essa situação ele fica assim tá tá em excesso esse negócio todo mundo abriu podcast tá ou sei lá não tô canal de vídeo ele fica lá falando 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 puta encheção de saco desculpa palavrão tá gente mas hoje é festa é véspera do lançamento do talk vote eles escapam palavrão aqui tá bom o povão quando olha pra essa situação fica pensando assim tem muito quem é que tá por trás disso tio celinho põe a mão na testa já ocorre um momento tio celinho põe a mão na testa e fica assim puta mais um podcast ah meu cacete mas puta esse podcast é do que mesmo ah deve ser futebol essa porra puta mais um podcast de futebol porra a gente já tinha que aguentar o pilhado agora o cara foi pra Jovem Pan agora é TV né nossa agora o pilhado ele mete a pilha no programa todo dia ah e tem mais o podcast de não sei o que agora tem um canal do não sei o que lá o que mais tem um monte de canal aí tal o povão olha pra isso tudo e fica assim escuta mas de onde é que vem esse dinheiro por um acaso essas pessoas estão sendo financiadas isso é a pergunta do povão por que o povão leva tanto na tarraqueta e como ele sempre povão acaba levando a pior que chega uma hora que o frosquete não aguenta mais e você começa a fazer algumas perguntas né já que o frosquete tá ali ardendo né ardência né do furico aí chega uma hora que você meio que perde a vergonha e começa a falar escuta mas onde é que vem essa grana por um acaso esse preço tá sendo financiado por um mesmo grupo ou por um mesmo segmento ou por alguma coisa ou por perguntar não ofende será que tá e se está tá operando tá operando mudança de cabeças tá operando mudanças de pensamentos de como você deve ver o mundo a partir de agora porque a partir de agora estamos no século 21 você tem que ver o mundo desse jeito é tem opção tipo se eu não quiser ver desse jeito faz como deixa eu ver o povo dizem que é um negócio democrático né não é isso democrático não tem muita escolha é podcast 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 canal 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 e o buraco só aumenta e o furico do povo se alargando até uma hora que o povo começa a perder a vergonha e começa a fazer as devidas perguntas vocês não acham que essa modinha toda principalmente dentro das engenharias sociais não vocês não acham que é um certo exagero nesse negócio aí não por um acaso galerinha que tá aí não todo mundo tá gente eu já vou fazer pela terceira quarta vez a ressalva não é todo mundo não tô fazendo a generalização é um segmento para esse segmento vocês estão sendo operados no intuito de fazer a engenharia social para mudança de cabeças o nome é bonito viu gente chama-se mudança de paradigma paradigma é uma espécie de padrão ao invés de falar mudança de padrão a pessoa vem com a mudança de paradigma para mudar paradigma porque é sua cabeça tiozão do churrasco no caso eu tá gente para a maioria dos jovens eu sou o tiozão do pavê do churrasco da suquita os jovens não vão entender muito tiozão da suquita mas eu sou o tiozão escroto que publica contos literários o doido ah não mas esse velho tá falando muita besteira esses caras só falas nele etc já bem eu tô reproduzindo a fala do povo na rua já que você não vai na rua e eu vou a galera tá falando isso porventura será que tem operação? será que essas jovens lideranças que montam podcast arrumam dinheiro sabe-se lá onde para montar aquela estrutura e aí no meio do caminho vem inventar direito absoluto quando a própria magistratura brasileira tende a atuar no seu dia a dia sem um direito absoluto ou seja se você na sua liberdade de expressão acabar com a minha reputação vai rolar um processo é liberdade mas não é ampla geral e restrita que foi o tema da sexta passada para no meio do caminho fazer o que mesmo no meio dessa operação mudar a mente e agora sim finalizando já que esse é um bate-papo de um editor de literatura então vamos deixar claro que a gente encontra muito no youtube teorias que eu chamo de forçação de barra gente eu sou um cara formado em letras trabalho com literatura sei lá desde que me conheço por gente tá bom e é o seguinte literatura é tecido verbal há outras coisas para você estudar na literatura quase todas sem muito catálogo meio que nos achismos mas em geral literatura é tecido verbal e o que a gente encontra de gente que não é da área principalmente assim quando eu digo que não é da área que não estudou letras mas estudou filosofia estudou sociologia estudou antropologia psicologia o cacete a classe e resolve fazer uma coisa que eu considero muito grave que é como essas pessoas elas sofrem muito por conta de serem o que são elas empurram para dentro da teoria literária alguma coisa que dê o bounce back que dê o retorno que dê a virada que dê a guinada por intermédio de uma teoria que eles chamam de teoria literária mas que não tem nada de teoria literária naquele negócio eles chamam de teoria literária do negócio que não tem pé nem cabeça nada mais é do que uma campanha para forçar a barra para que você pense igual a eles sob um lindo nome e pretexto de teoria teoria literária teoria literária é para tecido verbal quando muito você vai dar uma esticadinha na estrutura do romance na velocidade da narrativa voz narrativa se a primeira terceira pessoa e só saiu disso é propaganda não é teoria literária é propaganda e o que eu estou achando de trombando por aí claro sou editor de uma folha literária eu acabo trombando com esse assunto de clubes do livro tem muito disso clubes do livro tudo direção uma enxurrada igual podcast uma enxurrada de clubes do livro o livro deste mês é o tal 1984 do Orwell foi um terror tipo assim todo mundo leu em vez de ler uma laranja mecânica estou com a laranja mecânica aqui? não está aqui não está em algum canto da casa que esse sim é uma obra que vai demandar de você principalmente o conhecimento da história de vida do senhor Anthony Burgess que foi o que escreveu uma laranja mecânica tá você acha que foi o filme do Kubrick né ou agora segunda sessão tio Celinho põe a mão na testa né achou que era o filme do Kubrick ai meu Deus do céu não filho é um livro do livro do Burgess você sabe como é que foi a história do Burgess eu vou contar num outro bate-papo tá bom pra não esticar que a gente está estourando no tempo aqui bate-papo gigantesco ficou esse negócio aqui tá bom eu não vou contar a história do Burgess um dia eu falo desse livro e de uma teoria que existe que inclusive foi aproveitada pelo Kubrick o filme ele também mexe nessa teoria tá a violência como um valor tá subjacente ali na história e tal mas enfim você vai deixar pra um outro pôr do sol pra um outro bate-papo aí foi tudo mãozinha na testa de novo vamos lá tio Celinho põe a mãozinha na testa ai meu Deus 1984 ai o que acontece o Bolsonaro sobre o poder ai nós vamos ter que ler 1984 nós vamos ter que ler o processo e ninguém leu uma laranja mecânica tão comendo uma bola federal aí vai foi até o nosso querido filósofo Cláudio de Barros filho tinha lá um clube do livro um clube de filosofia leitura de filosofia não sei o que que era lá que ele fez montou um podcast dele foi fazer a leitura sei lá filosófica sei lá o que que foi aquele negócio no 1984 e Tommy Orwell na lata como se só tivesse ele da Inglaterra falando do sistema não tem mais ninguém na Inglaterra quer dizer ai meu Jesus mão na testa eterna pois bem ai o que que acontece como esse pessoal não é da área de letras letras mexe com tecido verbal é arte do texto não é arte da interpretação a interpretação do texto você entra numa escola antigamente chamava de primeiro grau tá gente hoje é ensino fundamental vai até a nona série hoje em dia antigamente ia até a oitava você entra lá no faz o primário do primeiro ao quarto ainda a partir da quinta série diz que começa um tal de ginásio e você fica lá interpretando texto isso é interpretação de texto você faz na escola é a arte é a escrita como arte letras vai mexer com a escrita como arte ele não vai ficar fazendo campanha pra fazer tua cabeça desculpe a falta de educação e a franqueza quer ser um bom profissional de letras o trabalho é com tecido verbal você não vai trabalhar com o que você acha do texto ou um subtexto amalucado que você traz no meio do caminho não quando você começa a entrar nessa área já não é mais teoria da literatura já é campanha já é propaganda e o que tem desses clubes agora há pouco eu estava falando o clube de leitura de não sei o que inclusive são os clubes de leitura que você na assinatura recebe livro em casa recebe uma caixinha por mês uma caixinha a cada 15 dias tem um livro x o livro y pra indústria é ótimo livraria indústria adorou esses clubes do livro porque aí você manda imprimir ou compra da livraria a própria livraria faz e tal ou é editora e tal enfim também tem muita gente que monta esses clubes de livro esses clubes de leitura pra ganhar um dinheiro o único cara que não ganha dinheiro com literatura é que é o trouxa que nos fala porque que não vai vender barato o negócio tipo pô peraí eu vou montar o clube do livro financiado por quem? pela Record? pela Arqueiro? pela sei lá pela Companhia das Letras? fica meio óbvio que eu só vou trabalhar com livros da Companhia das Letras você entra no meu clube só recebe caixa dos livros da Companhia das Letras sei lá da Intrínseca Reticências e o Diabo a Quatro quer dizer você perde completamente a autonomia de escolher a obra pra você pedir pro teu público ler essa obra pra gente bater um papo aqui comentar fazer uma live pro pessoal poder participar quer dizer você perde completamente a autonomia esses mesmos clubes de leitura né eles escolhem determinadas obras que fica nítido que não é pela literatura é pela e nem pela teoria da literatura salve os cachorros vamos olha gente o negócio tá tão feio mãozinha na testa hoje é mãozinha na testa é véspera de The Talk 8 é mãozinha na testa hoje sabe as vozes dos cachorros e a gente vê cada coisa sendo feita pelo ser humano que viva os cachorros latinos né aí o cara monta ali tal ah nós vamos fazer o nosso clube de leitura e você só olhando pros títulos tu acha o que que é isso criatura em geral orientados pela nobre etiqueta francesa da sociologia e da filosofia né etiqueta francesa ainda vai acabar com esse país que o o que o o Paulo Arantes não me ouça né que provavelmente como ele é um santista né ele vai me achar o tio da UDN daqui a pouco né né se o Paulo Arantes já sentiu um negócio dele olha temos um odenista publicando pelo amor de Deus né você vê no flanco esquerdo da mesa aí tem um cara da esquerda te chamar pô você precisa tocar com essa cara meio de tiozão aí que você tá aí né você tá parecendo os meus tios da UDN que queria bater em matar estivador né na época do antes da ditadura né no estado novo o Paulo Arantes deve ter pego mais ou menos essa época né aqueles tios odenistas que tem muito aqui em Santos né cidade conservadora vai fazer o que né e aí vem a etiqueta francesa que é a etiqueta de formação do Paulo Arantes né espero que o Paulo Arantes me dê uma chance de poder né falar assim olha o Paulo Arantes etiqueta francesa aí em algum lugar tá fazendo uma água gigantesca aí corre todo mundo pra etiqueta francesa monta o clube literário o clube de leituras faz a live todo mundo participa assinatura pra cacete livrinho voando pra lá as caixinhas pra cá vai caixa pra lá livro pra lá uma beleza né e né aceitamos pix e né a autonomia indo pra casa do chimbal pra evitar de falar um palavrão aqui né e aí obviamente reúne o que a papá fina das universidades numa etiqueta francesa fazendo propaganda botando dentro da bibliografia da suposta análise literária que não tem nada de análise do texto nada eles não analisam patavinas do texto eles não sabem o que é morfosintaxe estilística nunca leram Ferdinand de Saussure curso de linguística geral camacatilha que é por onde você começa olha gente é um show mãozinha na testa de novo hoje é show da mãozinha na testa é um show de deturpação da teoria da teoria que é pequena a teoria da literatura não é muito grande não ela é pequenininha qualquer um domina para trabalhar com tecido verbal estamos claros essa é a arte do curso de letras é tecido verbal lá na frente a gente vê qual é o conteúdo qual é o contexto e a gente vê lá na frente do que se tratou qual é o tempo histórico etc mas em momento algum você utiliza a teoria do que quer que seja para nada principalmente para ficar fazendo cabeça dos outros ou empurrando teorias de que é isso é aquilo o forte batendo no mais fraco e dane-se o carácter artístico da obra você pega todo o carácter artístico da obra para ficar fazendo propaganda e isso também é uma responsabilidade também dos autores e das autores que quando vão fazer o conto ou romance literário não são todos é óbvio mas quando vão fazer em vez de fazer arte pela arte já embute ali no meio do negócio uma verdadeira propaganda é propaganda em prol de quem? fala para o tio eu o tiozão do churrasco os mais jovens me veem como o tiozão o tiozão do churrasco o tiozão do churrasco let's talk né então beleza em prol de quem mesmo que está alguém está ganhando não digo só dinheiro não está ganhando terreno pegando coisas não vou dizer sagradas teoria da literatura não é um negócio sagrado sagrado é outra coisa para ficar fazendo o que? por favor me aceite olha bem para a minha cara olha bem para a minha cara se eu nos bate-papos aqui eu vou utilizar né a teoria da literatura para vocês aceitarem a existência do tiozão tiozão publicador de folha literária olha bem para a minha cara vou pegar a teoria da literatura para vocês me aceitarem se vocês quiserem me aceitarem show tamo junto irmão agora não quer me aceitar sei lá paciência está tudo bem também só não vale violência da minha parte nem da de vocês a violência não agressão não mas não quer me aceitar por causa disso daquilo porque meu nariz é grande meu cabelo é branco minha voz é voz grossa cara aí é contigo mas eu não vou utilizar o conhecimento que eu tenho de literatura e da teoria da literatura para ficar empurrando uma linha de texto para que vocês aceitem o tiozão da literatura e de vez em quando você tromba com determinadas aulas e determinadas lives dos clubes de leitura que é míssil teleguiado em favor de quem porque é essa a pergunta que o povão aí na rua faz está a serviço de quem quem é que por intermédio de toda essa enxurrada de podcast clube de leitura canal de youtube blá 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 quem é que está tirando benefício disso ou quem é que está operando por intermédio desses veículos ou desses canais é uma situação pior que a outra em geral a galera de sociologia agora eu vou comprar uma briga feia tá não são todos os sociólogos tá gente também não está acabando aqui a generalização não é todo mundo se você é sociólogo vestiu a carapuça aí é problema seu né não é todo mundo mas a galera de sociologia sai do eixo eles saem do eixo cara e ainda vão para a etiqueta francesa que com certeza essa etiqueta francesa serviu para provar uma coisa que o baseado em Paris faz muito mais a cabeça do que o baseado na Jamaica se você for fumar baseado na Jamaica você vai fumar sei lá cocô de boi baseado para tu sair do eixo é a França quer fumar um baseado vai vai para a França porque lá o cara não é possível estão tomando psicotrópico para escrever aquele monte de coisa e ainda colocar nas costas dos cursos de letras como teoria literária eu montei a minha teoria isso não é teoria literária filho isso é propaganda que você está fazendo mas como a maioria do povo não tem obrigação na hora de ler um livro apresentar já imaginou de vez em quando eu brinco disso costumo falar com o pessoal já imaginou para você ir em uma livraria comprar um livro e ter que apresentar o diploma de letras isso não existe muito menos para escrever um livro então como a área é aberta entra e entra todo mundo é tipo lotação seis horas da tarde entendeu hora do rush entra gato galinha porco gente mosca mosquito enquanto você vai ver o ônibus está dirigido está sendo dirigido pelo porquinho está dirigindo quem é que está dirigindo aqui não é mais o motorista o porquinho dirige o cavalinho fica ali de cobrador né nem sei como é que fala em alguns lugares do brasil deve ser outro nome roleta trocador enfim cada lugar tem um nome diferente ou quem está dirigindo o lotação é o porquinho aí entra tudo entra ave olha e aí o que acontece com o nome de teoria da literatura isso é que é lá da linguagem tem muito esse negócio da linguagem também porque a linguagem tal aí entra gente uma verdadeira campanha com um único objetivo aceite quem eu sou por tudo quanto é mais sagrado por favor não me abandone por favor me aceite ou qualquer coisa nesse sentido ou estamos aqui com esta teoria literária da literatura essa teoria literária estamos aqui para acabarmos com a opressão isso não é teoria da literatura e nem a literatura é propaganda tem um filme não vou aqui lembrar do diretor nem do ano tá gente eu teria que estar com a tela aberta aqui não estou com nada aberto aqui é um filme chamado Mephisto acho que dos anos 70 e veja o que a Alemanha nacional socialista fez com os artistas e teve artista que aceitou ser artista de Hitler se você perguntasse para esses artistas assim vocês estão fazendo ah nós estamos fazendo arte propaganda essa galera estava fazendo propaganda por favor é muito mais honesto você no que for num podcast num clube de leitura você chegar e falar assim olha o que eu vou fazer agora é um estudo acadêmico li muito peguei muitos livros etc vou fazer aqui uma coxa de retalhos para eu fazer a minha propaganda pronto acho muito mais honesto faz isso estou aqui para fazer a propaganda do grupo tal do que ficar naquela coisa não estou fazendo propaganda estou louco para fazer a sua cabeça mas não é uma propaganda é teoria da literatura pelo amor de Deus gente não caiam nessa porque esse tipo de coisa assim como certas modinhas a começar pelo podcast vão arruinar o mundo esse país em breve até mesmo porque nós estamos vendo umas certas movimentações de antigas autoridades norte-americanas do início da década circulando por aqui no país se reunindo com como é que se diz com jovens lideranças brasileiras já vem chumbo do grosso por aí e responde pelo nome de revolução colorida é primavera alguma coisa vem por aí que é para terminar de abrir o buraco onde o país Brasil já está enfiado até o último fio de cabelo e ainda vem uma galera que quer enfiar propaganda e aí chegam para quem é da área de letras e chegam a falar assim não é um estudo literário não seja honesto chega e fala assim o que eu vou fazer agora é uma propaganda para fazer a sua cabeça tenha um mínimo de honestidade ao invés de você ficar utilizando o nome teoria da literatura que é um negócio que até não é muito extenso porque ele fica preso e restrito à confecção do tecido verbal e a capacidade artística do escritor da escritora da sua mofa sintaxe estilística é isso que se baseia a teoria literária não tem essa de que a voz narrativa ela é não sei o que de não sei o que lá da posição do grupo dominante para com isso isso é propaganda e isso para mim não eu vou para a praia e quer saber eu vou para a praia quarta-feira última quarta-feira de manhã tinha um intervalo de trabalho e às vezes eu fico trabalhando no final de semana tive um intervalinho e falei estou indo para a praia vou tomar o banho de mar eu não estou nem aí se tu quiser chamar de teoria da literatura estou nem aí eu vou é para a praia eu não gasto minha cabeça com isso em um determinado ponto até fico puto mas daquele ponto em diante eu estou na praia eu vou para a praia tomar banho de mar banho de sol e cervejinha mate gelado não vou ficar esquentando minha cuca não porque eu sei que é propaganda o que só acho desonesto é pegar a área dos outros que no caso é um curso de letras para ficar fazendo propaganda ou um nome que você vai fazer propaganda e mete um nome bonitinho para poder passar a propaganda e o nome bonitinho chama-se teoria literária haja né gente haja é dose para elefante não dá para utilizar outros bichos aqui que se não tiram um enfim gente é assim para mim eu até toco nesse assunto a gente fica nesse bate-papo de quase uma hora já deu 50 e bate-força já de minutos beleza beleza tá porque eu de fato na idade que eu estou já era entendeu não tenho muita perspectiva de vida tipo tá beleza tipo né não tenho mais 20 e poucos anos daqui para como eu costumo brincar é daqui para o cemitério então cara não tenho não tenho grandes esperanças que o buraco vá diminuir ou que eu consiga sair do buraco essa esperança ultimamente eu não ando tendo então para mim enche o saco até vamos pensar num romance de 300 páginas enche o meu saco até a página 115 120 120 em diante eu estou na praia está de boa tá só que acontece que quando eu vou na praia e estou andando na rua eu estou vendo o povo puto porque eles já sacaram que atrás desses nomes bonitos Red Pee podcast estudo literário teoria da literatura literatura comparada estão enfiando no frosquete do povo as piores barbaridades em termos de propaganda ou quando não a coisa do como é que se diz do compadrio e dão um nome bonitinho de teoria da literatura quando na verdade não tem nada de teoria da literatura na bagaceira transgênica apresentada para o povão que o povão está vendo que lá na frente vai tomar Natarraqueta de novo mas recebe Natarraqueta com um lindo nome um nome super bonitão tipo teoria da literatura teoria sociológica da literatura aí vem cada ideia de jirico gente pelo amor de Deus os caras querendo empurrar para dentro da área de estudo literário quer dizer é o fim né é o fim é a revelação é o apocalipse do negócio haja haja paciência bom gente amanhã o nosso The Talk 8 tá bom chegando com algumas coisas vamos dar algumas explicações porque quem estava acompanhando a gente no nosso canal de facebook já tinha visto os primeiros e segundos estudos do que está aparecendo aí no The Talk 8 para amanhã que a gente vai ter o vídeo de apresentação tá bom gente teve aí uma determinada linha editorial trabalhando com uma determinada linha não vou dizer gráfica mas uma linha visual né que amanhã as explicações estarão mais claras estarão mais disponíveis para todo mundo tal então acompanhe vai se inscrever aí no canal para receber a notificação amanhã do vídeo de apresentação do nosso número 8 a ser lançado também disponível na página no facebook do The Talk número 8 que sai amanhã tá bom gente de novo uma hora né semana passada eu consegui fazer por menos tempo olha que maravilha né show de bola né fazer só 30 minutos aí todo mundo gostou nossa que bacana foi 30 minutos é um é um é um no cravo outro na ferradura é assim tem dias que vai ser só 30 minutos vai ser uma hora que é o caso de hoje tá bom ai meu Deus haja né haja paciente pois bem é não deu pra fazer 30 minutos foi uma hora né tá bom gente então gostaria de agradecer todos vocês por vocês terem aparecido aqui no nosso bate-papo de sexta-feira de toda sexta-feira do nosso editorial lembrando vocês vão fazer inscrição aqui no canal do youtube pra poder receber a notificação do vídeo de apresentação amanhã 776 está saindo de apresentação isso sim bem curtinho só de bola garantido tá e obrigado por ter me chegado até este ponto do vídeo né quase uma hora só se você tiver com insônia na madrugada né mas enfim tem uma galera que eu sei que assiste uma hora inteirinha vai até o final né e você que tá no meio dessa galera que veio meus sinceros muito obrigado meus sinceros agradecimentos isso meu muito obrigado a você que veio pro nosso bate-papo e foco ou até este momento tá bom gente ó beijo no coração de vocês todos tá bom e espero vê-los amanhã no lançamento no lançamento do nosso número 8 do Zé tá bom pessoal tá bom pessoal então até daqui a pouco até amanhã só mais um dia só mais 24 25 horas a gente tá de volta trazendo a edição número 8 que tá show de bola tá bom gente beijão até amanhã no lançamento do Zé Top 8 e aguardo vocês amanhã no lançamento da nossa folha literária número 8 tá bom gente beijão e até amanhã Tchau Tchau